Agora pela tarde fui limpar a minha horta, comecei aqui com os coentrinhos, tá bastante sujo pessoal, falei pra vocês mais cedo. Aqui eu vou limpando devagar, capinando com a enxada, logo em seguida fui fazendo o mesmo com a alface, tá bastante sujinha. Como eu falei de manhã, choveu bastante aqui e os matos crescem, aí não tem jeito, tem que limpar, não empatar a ponta e desenvolver. Depois eu vim molhando. E vim cá mostrar o milho pessoal. Eu decidi tirar um pra me ver como é que tá, lógico que eu ia mostrar pra vocês, tá quase bom pessoal. Eu acredito que não vai demorar muito, a gente já tá tirando. Vai ter bastante pra levar pra feira. Aqui a minha melancia. Meus amendoins. Que era o final do dia. Espero que vocês tenham gostado, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.